Hoje eu recordo os anos passados Quando eu tropeava, que tempo tão bom Quando eu saía pelos campos afora Riscava na espora, o meu alazão Calopeava pelas enganadas Tocando a boiada e estralando o rei E quando um boi da tropa desenvoltava Meu laço eu jogava, que tiro certeiro Me representa, que vejo o comboio Na beira do arroio, fazendo a cesteada Eu lembro ainda do fogo de chão Do gostoso chimarrão Junto com a peonada Agora, velho, só resta saudade E o peso da idade está sempre aumentando Eu vou-me embora, mas deixo-me todo alerta Também a porteira aberta Aos outros que vem tropeando